Rio Grande, Rio Grande, é um gaúcho que te diz Me deixa eu ir de acabado, porque assim eu vou feliz Rio Grande, Rio Grande, é um gaúcho que te diz Me deixa eu ir de acabado, porque assim eu vou feliz Já montei em outro chucro, pelado de rodeio De quebrar as duas esporas, de atorar as pernas no freio A coisa que eu acho lindo, é o pleno do Vingos Berro Se batendo no meu mano e se cortando no meu céu Não escolho pela marca, nem o lado pra chegar Entenda que corcoveia, aprende a me carregar Criudo que se revolta, eu faço a joelhar na grama Se o diabo vem acabado, sou eu quem me leva a fama Rio Grande, Rio Grande, é um gaúcho que te diz Me deixa eu ir de acabado, porque assim eu vou feliz Rio Grande, Rio Grande, é um gaúcho que te diz Me deixa eu ir de acabado, porque assim eu vou feliz Enquanto existe uma leva, que arraste os carcos no chão Também vai ser ver, gaúcho que te reia firme na mão Eu nasci pra ser genete, por favor não leve a mal Porque meu rancho é um arreio lá no longo do vagual E quando eu não puder mais, sujeitar o outro no laço Eu quero esperar a morte e sair com ela no braço Não tenho jeito pra santo, mas se eu for pro Belenéu A iguada de São Pedro, eu vou genetear lá no céu Rio Grande, Rio Grande, é um gaúcho que te diz Me deixa eu ir de acabado, porque assim eu vou feliz Rio Grande, Rio Grande, é um gaúcho que te diz Me deixa eu ir de acabado, porque assim eu vou feliz Rio Grande, Rio Grande, é um gaúcho que te diz Me deixa eu ir de acabado, pelo sul Que é o meu país